E por falar em carnaval, 5 milhões de preservativos vão ser distribuídos aos foliões. A iniciativa faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, com foco no período de folia. Alertas informativos vão ser reforçados nas TVs, rádios e redes sociais e também vão estar presentes no transporte coletivo. Neste ano, o Ministério também vai incentivar a testagem para as DSTs e informar sobre a profilaxia pós-exposição, procedimento que evita a proliferação do HIV nos casos em que o tratamento for iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus.